O senhor não sabe que não pode jogar esse tipo de lixo aqui não? Ah... O senhor não sabe não? Eu não sei não, não moro aqui não. Então pra que você está sujando aqui? Fazer que eu tenho pra trabalhar. Você quer que eu vou roubar? Não, mas não pode jogar na rua. A senhora viu? Daquela idade, já viu onde ele estava jogando o lixo? Quase na rua. E vai falar com ele? Vai tomar banho na soda. Aí você desce pra ir abaixo até perto, pra barra do asfalto assim, no começo da cidade, que você vê o lixo que está bonito pra lá também. Mas por que ele não joga na porta da casa dele? Então, tira da casa dele e põe na porta dos outros. Pois é? E quase todo lugar que você anda na cidade está desse jeito. E você vai falar com um senhor de idade dizendo que ele quer respeitar a cabeça branca dele? Ele xinga. Então, não respeita você e quer que você respeita ele? O material que aquele senhor estava descartando aqui, é de um posto de combustível. Aqui ó, pra cima aqui ó, é barro de alguma boca de drenagem do posto. Aqui ó, esterco. Virou terra, virou misturado com óleo queimado. Peça de carro aqui ó. Tá jogando aqui. O camarada contrata lá, até pra dar um emprego, um senhor daquela idade. E aonde que ele vem jogar o entulho? Fragante exclusivo do Linha Dura do senhorzinho. Cabeça branca, mas sem educação.